Bom, então eu queria mostrar como que eu construí aquele tecladinho numérico de automação, deixa eu mostrar ele melhor aqui, que é um gambiarrinho, aqueles projetos faça você mesmo, é um gadgetzinho que eu fiz mais por diversão e para testar o conceito, a ideia do que qualquer outra coisa, mas eu vou mostrar talvez soluções um pouco mais próprias para isso, e talvez aí outras alternativas que você possa, caso quem tem gosta mesmo desse negócio de faça você mesmo, fazer e poder até eventualmente vender, não sei. Então, vamos ver rapidamente ele funcionando, porque quem viu o vídeo onde eu construí ele, um vídeo curto está aí, uma timelapse, daquelas timelapse de mostrar como que foi feito, mas eu não cheguei a mostrar ele em operação, então vamos mostrar ele aqui, tem um gráfico aqui, por exemplo, vamos ver o que cada uma das teclas faz, então aqui nessa primeira linha eu tenho formas de navegar entre os métodos aqui de manipular o gráfico, né, então a gente tem aqui o nenhum estudo, que é a seta, né, a gente tem o modo mão e o modo cruz, então eu posso vir aqui e rapidamente, né, alterar, eu gosto do modo cruz porque você correlaciona os eixos, né, de preço e tempo, né, mas você pode rapidamente aqui alterar para o modo mão e a seta aqui, né, para você voltar para o padrão comum. Nessa segunda linha aqui eu tenho uma forma de navegar a minha lista de ativos, que é essa lista que está aqui, né, então eu posso navegar entre a minha lista de ativos, então por exemplo, posso ir para o próximo ativo, né, posso voltar um ativo, vamos voltar para aqui lá, né, e aí navegando a minha lista de ativos de forma mais rápida, né. Eu tenho um botão aqui que eu vou mostrar já já, né, esse olhinho, né, mas para a gente mostrar ele, vamos mostrar então esses três botões aqui de cima, que são botões, sei lá, de estudo, né, então eu tenho aqui um botão de atalho de indicador, onde eu posso aqui abrir a lista de indicadores, adicionar o indicador, eu tenho um desenho, um atalho de desenho, né, de linha, onde eu posso fazer meus desenhos e tenho um Fibonacci aqui, que é algo que eu uso também com maior frequência, né, para fazer meus estudos. E aí eu posso usar o olho para esconder esses desenhos, né, para despoluir o gráfico, caso eu queira fazer um estudo maior, né, mais abrangente, sem a poluição dos meus desenhos, eu vou lá, escondo e mostro, né. Aí eu tenho três botões aqui, DMA, né, diário, mensal e anual, note que eu estou num gráfico de cinco minutos aqui, né, vamos colocar no gráfico de sessenta minutos. DMA aqui não é necessariamente alterar a periodicidade da barra do gráfico para DMA, é alterar a abrangência do gráfico, então, por exemplo, se eu aperto A, que seria o anual, note que continua de sessenta minutos, mas o gráfico vai de janeiro até setembro, que é o mês atual, né, mostrando, então, a abrangência anual do gráfico, né, M mensal, então, o mês de setembro, dia 1 até hoje, né, de setembro, de diário, hoje é sábado, o mercado está fechado, então, ele mostra o último dia aqui disponível, né, então, eu posso navegar mais rapidamente entre essas formas de estudo, né. Por que não periodicidade da barra? Porque o próprio teclado numérico do seu teclado principal faz isso, né, então, eu posso apertar aqui cinco, cinco minutos, ele já vai para cinco minutos, né, então, eu não acho que há necessidade, por exemplo, eu deixo este teclado aqui, né, do lado do meu teclado principal, então, ele é quase uma extensão do meu teclado principal, né, então, eu tenho o meu teclado numérico normal, e logo ao lado eu tenho esse teclado aqui, né, de atalhos, vamos dizer assim, né, e aí eu tenho o meu mais e menos aqui, que é comum, né, de zoom para dentro e para fora, que eu deixei nesse teclado também, porque como eu tenho os modos aqui de mão, de ponto cruz, né, que é onde eu vou acabar fazendo os estudos, faz sentido que esteja tudo próximo aqui, né. Então, essas são as funções principais, eu vou mostrar aqui as funções agora de operação, deixa eu só colocar, que eu estou, como eu falei, eu estou num sábado, então eu vou colocar um replay aqui, rodar, né, eu tenho um botão de compra, de venda e de zeragem aqui, né, então, se eu aperto no botão de compra, note que ele abre ali a posição, né, vamos fazer mais uma compra, então eu estou com duas compras agora, né, se eu apertar o vermelho, ele vai fazer uma venda, né, ele faz uma venda, eu fico com uma compra, o branco zera, né, então, alguém comentou, né, bom, tem que tomar cuidado com um gato, né, o gato não sentar no teclado e causar um acidente aí, né, é verdade, né, é claro, não precisa usar para operação também, né, é uma forma de fazer um atalho aqui, mas o que eu coloquei aqui, né, talvez de segurança, então vamos supor aqui que eu tenho, eu tenho dois, estou comprado em três, aí eu tenho um, vamos colocar aqui, ó, tem um stop aqui embaixo, aí eu tenho aqui mais uma compra aqui, ó, que eu acho que ele pode até descer aqui para fazer, opa, perdão, eu pus boleta compra e stop, é, eu posso achar que ele ainda vai cair um pouquinho mais e vai voltar a subir, né, então eu tenho uma compra aqui e meu óvulo lá em cima, então eu estou cheio de ordem aberta, estou posicionado, né, e aí a gente tem um botão de pânico aqui, que normalmente, né, você vai ver em sistemas de engenharia, né, ou algo assim, pânico, então o que eu faço, eu aperto o meu botão de pânico, ele fecha minhas posições, cancela todas as minhas ordens, né, e zera tudo, né, e aí vamos supor, eu quero me ausentar do meu teclado, eu aperto aqui o meu cadeado e ele desbloqueia, né, perdão, bloqueia a minha senha, né, então agora eu não posso operar, aí eu posso me ausentar, né, poderia fazer um para desbloquear a senha para eu poder operar? Teoricamente sim, não acho seguro porque você acaba tendo o problema de, né, de qualquer um poder ir ali apertar e sair operando, seja intencionalmente, seja por acidente, né, mas claro, questão pessoal, eu acho que senha você tem que colocar intencionalmente, não através de macro ou atalho, né, eu acho que para desbloquear algo, principalmente algo importante como isso, né, você tem que fazer intencionalmente, na minha opinião, né, mas é questão de gosto aí, né. Então basicamente essa é a funcionalidade do teclado, vamos ver o que eu usei basicamente para fazer, então vou deixar todos esses links, tá, no, acho que talvez aí no primeiro link aí do primeiro comentário, não sei, né, com um link, com uma lista de todos os componentes, tudo que foi usado, os links que eu mostrar aqui como referência, caso você queira observar também, né, eu vou deixar tudo numa página só, tá. Então você nota que um teclado numérico, né, não é exatamente o mesmo, né, mas é muito similar, né, 32 reais, né, na Amazon aqui, né, esse tem fio, mas você com certeza pode encontrar teclado wireless, né, um papel de etiqueta adesiva A4, né, uma, são 10 folhas aqui, neste caso, aqui 6 reais, né, por quê? Porque quem viu o vídeo onde eu mostrei rapidamente como construir, né, aquela timelapsezinha, só para mostrar aqui, né, cada um desses labels, né, desses adesivos aqui é justamente, foi justamente impresso num papel adesivo, né, então esse arquivo Word aqui eu vou deixar também para quem quiser usar como referência, né, é simplesmente eu medir o tamanho das teclas, né, desenhei o quadradinho no Word e coloquei esses ícones, né, pode ser imagem, pode ser texto, eu coloquei aqui, ó, DME, simplesmente texto, né, você pode customizar da forma que você achar melhor, tá, eu vou deixar esse arquivo do Word também lá naquele mesmo link para fazer o download, né, então, 10 folhas desse papel, né, 6 reais, uma dicasinha quando você estiver imprimindo, né, sempre imprima na, como eu coloquei aqui assim, ó, por linha, né, porque depois, quando você terminar de imprimir, né, você não vai querer imprimir a página inteira, mas ao mesmo tempo você não quer perder o papel, né, então a folha toda, né, então só para mostrar aqui, né, eu imprimo essas duas linhas e aí depois que imprimiu eu venho e corto aqui, né, corto o papel mesmo, porque é um papel adesivo, né, eu não quero perder, então eu posso continuar usando esse papel, né, claro, vai chegar um momento que o papel vai ficar muito pequeno e a pessoa não vai conseguir puxar, né, mas pelo menos você não perde uma folha inteira, né, de uma vez, né, então é só uma dica aí que eu aprendi na prática ali, né, porque às vezes não ficou do jeito que você quer, você tem que imprimir de novo e aí você vai perdendo o papel e não é tão barato, né, você vê que são 6 reais aí, 10 folhas, né. Um removedor de teclas, né, quem tem teclado numérico, este acessóriozinho normalmente já vem, já vem no seu kit. Não é obrigatório, obviamente, você pode remover as teclas sem um removedor de teclas, mas evita danificar, né, o removedor ele ajuda a não danificar a tecla, né, porque dependendo do ângulo que você puxa também, você pode acabar danificando o que está embaixo da tecla, etc. Então, né, é opcional, mas eu recomendo, né. Então você vê que em termos de hardware, vamos dizer assim, né, de componentes, aqui 7 com basicamente 6, com 14, com 30 aqui, um frete aí, né, eventualmente, 50, 60 reais você compra o hardware, né. Agora, tem a questão do software, tá, como é que foi feito, como é que a gente fez aqui os atalhos? Então, os atalhos em si são atalhos, deixa eu dar um pause aqui nesse replay, são atalhos da própria, gerenciador de atalhos do Profit, né, então você vai ver aqui, por exemplo, inserir segmento de reta, né, Shift-Ctrl-L, né, que é o desenho, né, o atalho do desenho de linha. Agora, eu utilizo um software que faz esse, essa manipulação pra mim, né, e o que que ele faz? Ele detecta a tecla do teclado específico que eu pressionei e fala, o que que você quer fazer com essa tecla? E eu falo pra ele, né, então cadê aqui o L, que é o desenho de linha? Eu falo pra ele, quando eu apertar essa tecla, é, pressiona, não, acho que não era esse aqui, acho que era, deixa eu ver qual que foi o desenho de linha, agora eu não lembro, qual desses aqui que é, 4, 2, acho que era esse aqui, né, pressiona o atalho, Ctrl-Shift, qualquer que seja, né, agora, então só pra mostrar aqui rapidamente, é um software pago, tá, então vou mostrar aqui, 39, 29 dólares, né, então, convertendo hoje, o dólar também não tá, não tá tão legal, né, 5, tá 150 reais, né, mais 50 de equipamento, 200, 200 reais pra montar, né, por que que eu gosto desse software? Porque ele é licença vitalícia, né, mais e mais você tem licenças agora mensal, anual, né, esse é licença vitalícia, então eu, alguns softwares eu ainda prefiro comprar com licença vitalícia, comprou, é seu, né, não tem aquela encheção de saco. Agora, eu, fez sentido pra mim, porque eu já usava pra outras necessidades, né, a questão de macro, né, se você olhar aqui e mostrar de novo, no software, o legal desse software, né, então se a gente colocar um macro aqui, vamos, é, é que você tem várias possibilidades do que você pode fazer com o macro, não é simplesmente enviar um atalho, Ctrl-Shift, qualquer coisa, é um clique de mouse numa região da tela específica, né, o mate-click que que é, ele observa a tela pra ver se a tela está com o que você precisa para ele, então, clicar, né, digitar um texto, abrir um programa, abrir uma página na internet ou uma pasta, então você note que você pode até criar scripts, né, então ele tem a sua própria linguagem de programação, deixa eu mostrar aqui, onde você pode criar scripts com bloco C, então, né, C isso, faça isso, se não, faça aquilo, né. Então, é uma ferramenta muito mais poderosa do que simplesmente para usar, para enviar atalhos ali do Profit, né, eu uso para várias outras coisas em termos de controle do computador em si, né, de automatizar tarefas no computador de forma geral, tá, então pra mim faz sentido comprar. Agora, tem a questão, assim, é possível fazer de forma completamente gratuita? teoricamente sim, eu vou deixar esse link também, né, que você pode usar e traduzir aí para o português, que é muito, vai muito nos detalhes, né, de como construir um teclado, né, de automação de envios de macro, usando uma linguagem que é open source, né, ou seja, aberta, chamada Lua Macros, né, que faz esse tipo de controle, né, de mandar, ah, clica ali, faz aqui, envia esse atalho, né, só que existe uma curva de aprendizado, você tem que estudar a linguagem, né, então tem que entender que depende do quão hardcore você quer ser no seu, faça você mesmo, né, porque teoricamente você poderia falar, bom, eu posso até criar o meu próprio teclado, né, tem gente que faz com impressora 3D, né, monta e constrói o teclado no formato que quer, com quantas teclas quer, etc e tal, então, né, tem que ver o quão hardcore você quer ser no seu projeto aí, faça você mesmo, né, mas eu vou deixar esse link, caso quem tenha mais interesse, né, poder estudar e investigar. Eu vou deixar também o perfil, né, o de atalhos que eu usei neste software, caso você queira comprar ou até mesmo usar o período de teste dele, né, eu acho que são 14 dias, 7 dias, não sei, porque você pode, né, simplesmente importar todos esses atalhos prontos e ver como é que eu construí, né, e aí customizar, manipular da forma que você achar melhor, tem um manual que é bem legal, tá em inglês, né, mas dá pra traduzir ali usando o tradutor, né, mostra direitinho como exemplos, como fazer, né, ele tem até um próprio artigo sobre DIY, né, que seria o faça você mesmo em inglês, né, mostrando como é que você pode criar o seu teclado com arduino, então aí já é um nível mais hardcore de faça você mesmo, né, que é o que eu tô falando, quão hardcore você quer ser. Mas você pode encontrar teclados programáveis prontos pra comprar também, né, então, claro, cada um com as suas limitações, aplicações, necessidades, então tem que entender isso, né, por exemplo, você vai encontrar muito teclado programável para gamers, né, que usam, obviamente, lá para os jogos, lá, fazer automatizar ações, né, etc. Agora, muitas vezes os softwares que são atrelados a esses teclados programáveis são também focados para gamers, né, então não tem tanta customização como tem um macro, né, que eu acabei de mostrar ali, né, então é balanço, né, ver o que você precisa, o que você quer, né, mas você note que tem teclados mais genéricos que você pode manipular também para o que você quiser, né, então você vai pegar esses teclados aqui, por exemplo, são bem comuns em, deixa eu abrir um aqui, ó, né, em, por exemplo, caixa de supermercado, né, aquilo lá é um computador com um teclado programável, né, customizado lá para fazer, abre o caixa, fecha o caixa, né, enfim, passa o item, cancela o item, etc. Então, nada mais é do que um teclado programável, como eu falei, com um hardcore você quer ser no seu, faça você mesmo, né, então, e se você buscar aí, você vai encontrar vários tutoriais, tá, então você vai ver até aqueles mesmos teclados que a gente acabou de ver ali para comprar, você vai encontrar vídeo de gente mostrando como programar, como, então assim, as possibilidades são infinitas, por quê? Como eu falei, você poderia, por exemplo, imprimir as teclas simplesmente em 3D, né, já com as figuras, os formatos, os desenhos que você quer, né, então, claro, né, vai tudo, ou aumenta o custo, aumenta a dificuldade, abaixa o custo, enfim, né, esse, agora, por ser um uso bem específico, né, neste caso que eu mostrei aqui, né, então se a gente voltar aqui, neste caso que eu mostrei, por ser um uso muito específico para o mercado, pode ser que você encontre alguém que queira comprar, né, que queira comprar pronto, né, então, poxa, eu queria ter, mas eu não tenho tempo para fazer, mas eu compro pronto, então você vai lá e já monta tudo, né, para a pessoa e já entrega o produto final, né, aí você só fala, ó, você precisa comprar a licença desse software, né, compra a licença desse software e pronto, é teu, né, e aí, né, você pode vender até, não sei, né, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar, como eu falei, eu vou deixar todos esses links aqui, né, todos esses links alternativas aí e recursos, né, que eu usei para montar, eu vou deixar no link que vai ficar aí no primeiro vídeo, para você poder baixar, tentar reproduzir, né, fazer aí seu próprio projeto aí, né, então, sempre lembrando, né, eu criei também um desktop já pronto para isso, né, onde as posições dos botões vão estar sempre no mesmo lugar, né, para fazer o match and click, lá o click, né, que é algo que você pode exportar também, né, você pode salvar esse desktop e compartilhar ele já pronto, né, para eventualmente alguém que vai usar, né, esse teclado, enfim, e aí ele já vem a tela pronta já com, né, as posições dos botões, né, os botões que eu digo aqui do próprio Profit, né, para você fazer lá o click, enfim, depende do que você vai fazer com os seus macros, com cada tecla, né. Então era isso aí, eu aposto que, espero que tenha sido pelo menos curioso aí para o pessoal ver como é que foi feito, né, e caso alguém tenha mais ideias aí de projetos aí meio, faça você mesmo aí, falem aí que a gente vai construindo aí, vendo o que acontece. Beleza? Então é isso aí, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.